Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão do número 45, era o primeiro exame de suficiência do CFC, bacharel, o ano foi 2017. Só que antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e faça como essa aluna de contábilis que antes de conhecer a Contabilidade TV sofria, mas agora depois de conhecer a Contabilidade TV é só alegria. E também siga no Instagram como contabilidade tv. Bom pessoal, o que interessa é resolver a questão 45, que fala sobre a NBCTA 530, amostragem em auditoria. A auditoria sempre cai no exame de suficiência, agora não poderia ser diferente. Concursos públicos também, a auditoria é matéria muito complicada e muito pedida. Vamos lá então, questão 45. De acordo com a NBCTA 530, amostragem em auditoria, em relação ao efeito de alguns fatores no tamanho da amostra para teste de detalhes, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos, e em seguida assinar a opção correta. Item 1. Quanto mais o auditor confie em outros procedimentos substantivos para induzir a um nível aceitável o risco de detecção relacionado com a população em particular, mais segurança o auditor precisa da amostragem e, portanto, maior deve ser o tamanho da amostra. Item 2. Quanto maior for o valor da distorção que o auditor espera encontrar na população, maior deve ser o tamanho da amostra para se fazer uma estimativa razoável ao valor real de distorção da população. Item 3. Quanto menor for a distorção tolerável, maior precisa ser o tamanho da amostra. A sequência correta é a letra A fala que tudo é falso, a B já fala que a primeira é falsa e depois é tudo verdadeiro, a letra C fala que a primeira é verdadeira e o resto é tudo falso, e a D diz que é tudo verdadeiro. Peço que vocês pausem o vídeo, eu tentei responder de acordo com o seu conhecimento da NBCTA 530, amostragem em auditoria, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos fazer um passo a passo aí. Primeiro passo, a gente tem que ver o que a questão pede. Ela pede que a gente identifique a sequência correta dos itens apresentados, né? A gente vai ter que marcar ali verdadeiro ou falso. Beleza, vamos ver a estratégia que a gente vai usar para resolver esse exercício. As questões de auditoria, quase sempre, pessoal, quase sempre, envolvem muita interpretação de texto. A gente vai ter que analisar cada um dos itens apresentados e definir se são verdadeiro ou falso. A interpretação que a gente tem que fazer sobre o item 1 é que se o auditor confia nos outros procedimentos, significa que ele pode diminuir o critério de segurança e da amostragem, e, portanto, menor pode ser o tamanho da amostra. Se a gente comparar esse raciocínio com a afirmação do item 1, veremos que ele é falso. Eu recomendo também vocês assistirem as aulas de auditoria que eu já postei aqui no Contabilidade TV. Tem aulas completas aí, totalmente grátis para você assistir no curso gratuito de auditoria. Você vai ficar com essa explicação aí mais clara aí na sua cabeça. As apostas de contabilidade de auditoria também que eu forneço aqui no canal são muito úteis para isso nesse tipo de questão. Então dá uma conferida lá. Bom, vamos ver agora aqui o raciocínio do item 2 aí. É o seguinte, bom, no item 2 a gente vai ver que o auditor já espera encontrar o valor alto de distorção e, sabendo disso, ele deve aumentar o tamanho da amostra. Então esse raciocínio é verdadeiro, está correto aqui o item 2. O item 3 também é verdadeiro, porque ele está falando que a distorção tolerável é muito pequena e que para conseguir identificar essa distorção, o auditor precisa aumentar o tamanho da amostra. Então ele também é verdadeiro. Sendo assim, o primeiro item é falso, o segundo é verdadeiro, o terceiro também é verdadeiro, e o gabarito é a letra B de bola. Eu vou deixar para vocês, pessoal, um link para você poder acessar a NBCTA 530 para você aprofundar aí a sua referência e conhecimento da norma. Então o link é gratuito, basta você clicar aí no PDF e acessar, vai estar na descrição do vídeo. No final desse vídeo, pessoal, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você se inscrever no meu outro canal onde eu falo sobre coisas mais contraintas, afinal, nem só de contabilidade de auditoria a gente vive. Vou deixar também no canto inferior um link para você poder inscrever-se nesse canal para eu poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos mostrados aí para você. e do canto direito eu vou deixar aí um link para você ver o próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe, porque o conhecimento tem que ser passado adiante, e até amanhã, e que amanhã tem vídeo novo para você poder estudar. Deus abençoe a sua vida, sucesso na sua carreira de contador, auditor, e isso aí. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho